Oi, gente! Hoje eu venho passando com a receita de um pinho gel caseiro, um desinfetante concentrado pra diluir, tá? Maravilhoso, super fácil de fazer. Eu já fiz essa receita outras vezes aqui no canal e hoje eu venho mostrando pra quem ainda não conhece, tá bom? Aqui eu venho colocando um litro e 500 ml de base, a minha base tá bem concentrada, tá? Se você tiver algum tipo de sabão caseiro, né, de óleo e soda que esteja bem concentrado assim, você pode usar qualquer sabão caseiro, tá? Eu vou deixar o link aqui da base pra quem ainda não assistiu. Aqui nesse potinho eu tô colocando meio litro de água da torneira mesmo, só mexi pra aproveitar todo o sabão que tava aqui, né, toda a base. E vou colocar uma colher bem cheia de barrilha, essa minha colher é aquela de sopa bem grandona, a maior que tem. Então, se você for usar a colher de sopa normal, você pode usar duas, de barrilha ou bicarbonato, tá bom? Duas colheres. Então, eu coloquei aqui uma minha bem cheiona, que é como se fosse duas, e vou colocar aqui na minha base, tá? Vai potencializar a barrilha, ela tem o poder de clarear, de limpar, maravilhoso, tá bom? Então, aqui eu dissolvi a minha base nesses 500 ml de água. Mexe bem, tá? Pra ficar bem misturado e já venho acrescentando 600 ml de água sanitária. Essa água sanitária é a que boa que eu mesmo faço aqui no canal, tem várias receitas, né? Mas você pode comprar uma garrafinha no mercado e acrescentar aqui se você não tem caseira, tá bom? Pode usar do mercado, aquela que tem cloro ativo, vai ficar maravilhoso. Ó, repara que já mudou a cor, já ficou bem branco, tá? Então, já potencializou aqui a nossa receita e já engrossou um pouco de novo. Eu venho, gente, colocando 150 ml de pinho concentrado. Eu compro em lojas de produtos de limpeza, que é pra diluir mesmo, né? Aquelas essências concentradas pra desinfetante, pra diluir, tá bom? Eu tô usando de pinho. Caso você não tenha, não encontre aí na sua cidade, você usa uma garrafinha inteira de pinho sol. Aí você escolhe o perfume que você quiser, tá bom? Tem vários perfumes de pinho sol. Coloca a garrafinha toda aqui e mexe bem. Eu tô finalizando colocando um pouquinho de corante, só pra deixar uma cor mais bonita, e tá pronto. É só isso, não tem segredo nenhum, é só misturar todos os ingredientes, tá bom? Pode ser substituído. Se não tem a barrilha, usa o bicarbonato, se não tem o pinho concentrado, usa o desinfetante do mercado, que também dá muito certo, tá bom? Então, esse é o resultado final, tá bom? Ele fica assim, maravilhoso, ele tá bem grosso, ele vai engrossar mais com o passar dos dias, tá bom? Então, tem uma ação bactericida maravilhosa por causa da água sanitária, mas também tem o perfume do pinho, que já vai, conforme vai limpando, já vai perfumando também o ambiente. Você pode diluir no balde, usar pra limpar a casa toda, ou usar no banheiro com uma garrafinha, como se fosse um pato gel, tá bom? Espero que tenham gostado da dica de hoje. Beijos e até o próximo vídeo!